cara a gente está aqui na bahia já com os quatro dias né o tempo não está ajudando muita gente aqui ó ó no ladrão mas pelo menos hoje não está chovendo essa piscina linda aqui eu entrei entrei zero vezes na piscina a gente vai fazer o seguinte cartaz o tempo está bravo mesmo mas é bom por descansar a cabeça tem alguns amigos aqui que a gente foi revê-los amigos da minha cidade lá de voltar redonda que mora aqui pertinho fez faculdade comigo também amanhã vai vir mais uns caras aqui fizeram a faculdade comigo e também mora em salvador hoje a gente vai na praia do forte a praia do forte está aqui perto acho que perto de seus 40 minutos vamos lá passear a gente foi eu conheço praia do forte a gente foi lá muitos anos atrás eu podia tomar lá se eu não me engano vamos ver o que acontece sai um pouquinho daqui o meu comidinha baiana passei um pouquinho você pedir ea família de voto enquanto a gente se prepara para a nossa próxima grande aventura que ainda é segredo vamos mostrar alguns vídeos que fizemos em algumas nossas viagens pelo brasil e agora a família cresceu além da lula que vocês já conhecem os novos tripulantes são a china a chelsea o nath e o gatinho louis é muito bom estar de volta mas queremos você com a gente e aí bora tchau 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 Meninada feliz, afinal sorria, como que é Lulu? Lulu tá bravo, ninguém nunca vê Lulu bravo, emburrado, tá aí Lulu emburrado, Lulu, Luzia, Luzia, sorria Agora não só nublado tal tempo, começou a chover pra carai Vamos olhar pra ver a praia Barra do Jacuípe, Guarajuva, nossa Guarajuva Barra do Jacuípe, Guarajuva Já tá bem-humorada, já? Ainda tá mal-humorada? Essa estrela tá mal-humorada Mãe, quem vai fazer praia? A gente vai almoçar agora Peitinha, vem cá Papai, eu quero Tá gostando da Praia do Forte? Sim É, o que você gostou mais até agora? Eu não sei Não sei Sabe onde a gente vai agora? Não Você gostou do sorvete? O sorvete estava gostoso? Sim A comida tava gostosa? Tava Quem você mais gostou da comida? Não sei Nossa cara, ó, saiu sol Acabou de sair um raizinho de sol aqui agora A gente vai agora aonde? Não sei Você não sabe de nada, Fernanda A praia A praia 3x3 9 12x12 Eu não sei a tabla no 12 Eu não aprendi A gente vai no Projeto Tamar A gente não ia pra praia Sim, a gente tá na praia, a praia tá ali Mas com esse frio danado A gente vai conhecer o Projeto Tamar Sabe o que é o Projeto Tamar? Não Ele é um projeto que cuida de? Tartarugas Tá que nem o guia lá do Pelourinho A gente vai ver tartarugas? Vamos, vão ser enormes E tem vários lugares também no Brasil que tem Mas se eu não me engano Não sei se esse aqui é o mais famoso ou não Mas a gente teve nele aqui Antes de você nascer Você lembra? Vocês deram carinho na tartaruga? Não sei se a gente deu carinho na tartaruga Não sei, não lembro Mas a gente vai descobrir A gente tá na porta do Projeto Tamar Ah, espera A gente vai tipo entrar ali É tipo uma conservação A gente vai ver as tartarugas? Sim, as tartarugas estão lá Tipo um zoológico? Não é um zoológico Não sei, mas tipo Sério Não sei, pode ser um lugar, meu amor Mas que eles cuidam da... Não, obrigado, moça Não, eu sei É um lugar que eles fazem Para cuidar das tartarugas Eu sei Porque elas estavam em extinção Não, eu sei isso Só que quando a gente vê Vai ter tipo Não que vai ser um zoológico Vai ser como um zoológico Não como um zoológico Tipo... Como... é... Um zoológico tipo Que você vê os animais Só que isso é só um animal Eu acho que sim Tá bom Isso eu me pergunto Mais o que? Pronto? Sim Acabou? E aí, bora pro Jatamar? Bora E bora Não é você que tem que falar isso? Não A Luzia tá ficando teenager Já tá ficando chata Sempre foi Tá ficando mal humorada Não quer gravar mais Fica sempre com essa cara Ó a cara de brava dela Bora E aí, vamo bora lá Bora pro Tamar? Bora Bora pro Tamar? Bora? E aí, bora? Não vai falar um e aí, bora não? E aí, bora? O que tá falando pra vocês? Ela tá ficando terrível a Luluzinha Vamo lá E aí, bora está ficando horrível E aí O que você nadou com essas cartarugas? Eu não sei quais as cartarugas que a gente nadou, só que eu já nadou. Eu já nadou com tartaruga, só que eu não sei se eu sou essa ou não. Eu acho que essas são parecidas, com as que a gente conhecia. E a outra tem um cabrazinho de 40. Tartaruga Olívia. Tirei um pouquinho a máscara aqui, não dá pra escutar nada. A gente nadava com muita tartaruga. E aquela outra, a primeira grandona, não era que a gente encontrava não. Acho que a gente encontrava essas aqui. Essas aqui são parecidas com as que a gente conhecia. No Caribe, lá na Polinésia. Essas a gente conhece. Aquela grandona já não. Acho que a tartaruga é mais alta que eu. Nossa! Nossa! É mesmo? Nossa! É mais alta aqui, ó. Eu sou a cabeçuda. Você como a cabeçuda? Liza, você também é cabeçuda. Caramba, isso aqui? Um metro. Um metro. Um metro. Um metro. Olha, que tal a gente juntar pra ser um biólogo por um dia? Você quer ser biólogo por um dia? Você tem que limpar a cocô de tartaruga. Você vai querer limpar a cocô de tartaruga? E esse não está ali? É ali salsita? Vem, Dudu! Pra fora! A cabeçinha pra fora. Pai, para de filmar rápido. Eu sei. Pai, para de filmar rapidinho. Rapidinho, por favor. Mãe, dá uma câmera do papai rapidinho. Mãe, dá uma câmera do papai rapidinho. Pera, vai de novo. Só mais um. Ela não queria ser filmada, está brava agora. Quem aguenta Lulu brava agora? Olha que fofo! Qual tartaruga que é essa? De pente. Qual? Tartaruga é de pente. De pente. Eu gosto de segurar ela. Essa vai chegar em dia. 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 É só dar carinho nelas. Não dá. Vai chegar em dia. Vai chegar em dia. Vai chegar em dia. Mãe, você vai chegar em dia. Mãe, você vai chegar em dia. Vai chegar aqui, por mais. Não. Afe! E o tomara que é esse? Não. Vizendo a cachorro. A tovarão deixa a nurse shark. Eu não discuto nada o que você falou. Eu gostei, essa é a capoteirinha. O que você falou? Nada. Onde é que tá o nosso carro? Eu tô perdida. A gente pega o porcelinha. Vai mãe, eu tiro você. Não, não, não. Eu tiro de você. Ui, que linda. Vai papai, vai com ela. E assim terminou a nossa ida à Praia do Forte. O que me chama a atenção, cara, a quantidade de projetamar que tem, né? E tá bonito a Praia do Forte, né cara? Cheio de coisa pra fazer. Cheio de lojinha pra gastar dinheiro. Gastou muito, Fê. Não gastou. Me comportei muito bem. Não deixaram ela gastar dinheiro. Você não precisa ficar de máscara no carro, não, sabia? Eu que vou fazer o pedágio. Ó, está escrito aqui. Usa máscara e no aglomer. Ah, no pedágio tem que usar máscara também? Uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. E nada do sol. Mas não choveu, tá bom, né? Comemos um restaurante lá. Ananda, como é que chamava o lugar? Donana. Donana. Muito bom, muito bom, muito bom. Luzinha com a sua tartaruguinha de estimação. É isso aí, bora. 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 Bora esperando. Bora esperando por um dia de sol. Vai vir aqui pra fora, tá Guilherme? Pera aí. Guilherme, vamos fazer uma edição especial da Luzia Emburrada na Bahia. Tá bom? Tem várias sendas dela. Tem várias sendas dela. Isso aqui não fica em pé. Dá um pulso. Eu tô gravando, por que que eu tô gravando? Tamo? Você tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.